Salve, 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 rapaziada, aqui estamos nós, olhem só onde é que eu estou, hein, teu? No meio delas pedras, meus amigos. Já fizemos hoje três bouzinhos com o abata. Olá, apaixonei, rapaziada, apaixonei por aquele drone, podem ter a certeza, e agora vamos voar aqui, hei de vir aqui com o abata, este lugarzinho onde eu estou mesmo, olhem ali aquela cascata, hein, rapaziada, cascata bonita, ali foi onde eu fui atacado, quando voei o meu Mavic 2 Pro, na altura, era 2 Pro, agora tenho o gimbal como 2.1, e foi ali, meu, está rapaziada, já não vim a voar aqui há algum tempo, e olhem, já está assim meio que os curations, hein, são 3 horas da tarde, e pronto, agora o sol anda mais baixo, vou ver se consigo voar aqui as 3 baterias, ok rapaziada, bom, estamos aqui com o DJI, o FPV, já o tenho ligado tudo, nem sei se dará para ver aqui através do óculos, aqui ó, será que a camara, a camara eixa nos apanha, olhem só a qualidade aí da bagaça, hein, rapaziada, deixa-me cá ver, não faz o foco, só na lente esquerda é que dá, e é isso aí, rapaziada, estamos aqui aqui com o DJI e o FPV, ah, aquele abraço grande aí ao amigo Rafael, acho que é Rafael Silva, está lá por Portugal, o primeiro drone que ele vai voar é um FPV, eu tentei ajudá-lo aí, pronto, a gente contactou aí pelo Instagram, né, foi o único meio, entretanto fui lhe enviando aí uns vídeosinhos, hein, amigo Rafael, espero, espero que lhe ocorra tudo bem, que você se divirta, que você tenha uma bela máquina, é tanto que, olhem só que coisa mais linda, rapaziada, este drone, meu, olhem só, as luzinhas do bichinho, hein, rapaziada, uau, eu tenho-as assim, azulinho, olhem só, meu, sinceramente, este drone é super lindo, olha, a cor aí do bichinho, hein, carráculas, bom, rapaziada, agora vamos levantar o bichinho e vou tentar fazer aqui três voos, tá, e vou sentar aqui nesta pedrinha, vou levantá-lo ali daquela pedra e depois pousá-lo na mão, pouso bem, e aqui também é um localzinho bom para trazer o abata, porque dá para pousar ali em cima daquela pedrinha, só tenho pena que amanhã vai chover e pronto, rapaziada, né, infelizmente amanhã vai chover, mas depois, se eu puder voltar aqui, vou vir aqui com o abata, voar aqui, tá, rapaziada, bom, vamos lá voar, muito obrigado aí a todos, aquele abraço aí de coração, já estão 8 graus de temperatura, vi agora na scooter, quando vinha, ela marcava lá 8 graus no painel, está frio, e é isso aí, rapaziada, vamos pôr esta bela máquina no ar, grande abraço, ah, e mais para a frente, depois, irei fazer aí uns testes também com o DJI abata, com este não, porque eu já voei com o motion control, não preciso, já sei, né, entretanto, depois, com o DJI, com o abata, aí, trazer aí o motion control, e aqui era uma grande, aqui era uma grande ideia, aqui era o lugar ideal, dá para pousar ali, tudo, com o motion control, era o lugarzinho ideal, meu, para vir aqui, carráculas, é, que não lembrei, senão tinha vindo aqui aqueles três voos, era mais próximo de casa, mas, vamos lá, rapaziada, grande abraço aí, de coração, eu vou colocar o ISO aqui no zero, o EV, bem falando, no zero, porque já está meio escuro, e depois, as imagens, vou ter que andar sempre a baixar o gimbal, para clarear a imagem, abraço, rapaziada, vamos voar, Ora, salve, rapaziada, aqui estamos, nós, 14 GPS só, vamos esperar aqui um pouquinho, aqui é muito difícil os GPS, bom, vamos tentar levantar aqui o bichinho, vamos tardar aqui os motores, nossa, este FPV, meus amigos, pois é, rapaziada, aquele abraço, salve, salve, só tenho 48 de bateria dos óculos, e, bom, é isso, aqui estamos nós, rapaziada, salve, já coloquei aqui o EV aqui no, no zero, para poder ver melhor, nossa, que local, excelente, meus caros amigos, para voeitas aqui, nossa, estou sentadinho aqui na pedra, vai filhinho, não reduza-se, meu, ele está aí, farto de reduzir, e eu a dar-lhe aqui estico para a frente, pois é, rapaziada, salve, salve, aquele grande abraço aí forte aí da coração, espero que vocês estejam aí todos, de ótima saúde, o que ele reduz, meus amigos, pipi, nossa senhora, hein, que drone, excelente, pipi, 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 pois é, meus caros amigos, é isso aí, aquele forte abraço, vamos ir ali para o lado baixo, vamos vir aqui para a parte de baixo, que eu estou a voar muito lá para trás, aquele grande salve aí de coração para todos vocês, e é isso aí, meus caros amigos, estão pouquinhos, curaixas, vamos só baixar aqui o gimbal aqui um pouquinho, estão a ver, nossa senhora, eu quase que me deito aqui, hein, rapaziada, eu quase que me deito aqui, tio, vamos ir lá, aquele lado dali, será que eles têm aqui o cabo? Será que estará aí o cabeixas? Eu não estou a ver cabo nenhum, ah, já está aqui, ó, já está sim ali, ó, está aqui recolhido o bichinho, pois é, meus caros amigos, 83 da Lavateria, e agora vamos indo, vamos, vamos indo subir aqui, DJI FPV, meu pai do céu, olhem que pinheirinhos bonitos aí, hein, rapaziada, uau, meu pai, é assim, o Avata é um grande drone, hein, rapaziada, é? Nossa, mas vou-vos contar, DJI FPV, meus caros amigos, se é louco, cachoeira, hein, se é louco, cachoeira, só pôr aqui o gimbal aqui no zero, ah, cacete, anda aqui à guerra, acertei, olhem aí essa bagaça aí, olha, estes tubinhos que estão aqui já é para fazer neve, tá, rapaziada, vocês estão a ver aqui, ó, essa bagaceira aí, ó, isto já é para fazer neve, tá, meus caros amigos, essa bagaça aí, basicamente, ó, vai ser aqui que vai, vai ser aqui que vai passar la pista, uau, que take que eu fiz aqui, hein, rapaziada, uau, como é que estamos, 76 de bateria, agora vamos tentar vir por aqui, nossa senhora, hein, tio, se é louco, cachoeira, 13 GPS, hein, my brother, é, rapaziada, 13 GPS, olhem aí como é que se voa aí, como DJI FPV, meus caros amigos, nossa senhora, simplesmente é excelente este drone, hein, rapaziada, uau, o mundo do DJI FPV é outra coisa, é assim, o Avata ganhei um carinho, mas enorme por ele, vocês podem, vocês podem ter a certeza que eu ganhei um carinho enorme por aquele bichinho, mano, ok, meus amigos, aí podem ter a certeza disso, fiquei a amar aquele drone, hein, rapaziada, agora vamos lá subir por aqui acima, como é que estamos, 68 de bateria, vamos subindo até ali lá em cima, o que é que está ali à direita, ah, é um pauzinho que está ali ao alto, uma madeirazita, sei lá, qualquer coisa que estava ali, sai mosquito, vi um mosquitinho, pois é, o amigo Rafael, eita, passou aí algo à frente, amigo Rafael, acho que é Rafael Silva, tá, você sabe aí quem é, meu, espero que corra aí tudo bem, aí o seu bãozinho aí, com o seu DJI FPV, olhem só, aqui tem a antena, meu, aqui a antena, está aí a antena, estão a ver, ainda vou fazer aqui uma rodinha à volta da antena, ó, ela meteu-se à frente da minha localização, e no tipo perca, tá, rapaziada, 61 de bateria, olhem só como é que se faz aqui um take, aqui com o DJI FPV, estamos DJI FPV, my brother, hein, rapaziada, olhem só que drone excepcional este, amigo Rafael, eu queria muito um dia, vê-lo aí, a voar aí, desta maneira, hein, rapaziada, hein, amigo, amigo Rafael, queria muito vê-lo aí, o que é que anda aí, hosta, eu vi ali umas pessoas aí, a vir para ali, vamos lá dar uma vista de olhos, está andando aqui o senhor, 56 de bateria, olá senhorzinho, tudo bom, opa, se está bom, ah, cacete, oi, hehehe, olá, está bom, o senhorzinho a olhar, bom, vamos lá para fora, que ele vai ativar aí o Go Home, esperem aí, vamos lá, 3, 2, 1, ok, 53 de bateria, e agora já vamos começar a descer, vou ver, no mínimo, dois voos eu vou fazer, rapaziada, no mínimo, dois voos eu vou fazer, agora não sei se, terei bateria para gastar, nos óculos, para gastar a terceira, tá, nossa senhora, que drona excepcional, hein tio, olhem, são, opa, que eu ali, que cacete, perdi sinola ali, tive uma trava, meu, que leg, que legzão que eu tive ali, mano, tive ali um leg do capeta, não sei se vocês ouviram, eu alargar os tiques, estou bem lá no fundo, estou bem lá no fundo, mano, vamos vir por aqui, subir aqui o bimbal, aqui um pouquinho, 19 GPS só, pois é que ele salve, meus caros amigos, aqui ainda tem neve, vou ver lá aqui, ó, aqui, aqui ainda, aqui ainda tem neve, ainda tem um pouquinho de neve aqui, e está lá a mil e tal metros, rapaziada, olhem aí a nevezinha, ó, está aí a neve, ó, vocês gostam de neve? olhem aí a neve, vai vir muita, rapaziada, aqui está ela, ó, é, neve, meu Deus do céu, hein, carráculas, meu, nevezinha na área, hein, tio, eu ouvi um barulho aí, o que é que se passa? Escutou aqui um barulhinho, hein, ah, tem mais neve aqui em baixo, peraí aí, que eu vou vos mostrar, ainda estamos com 41 de bateria, ó, ainda tem aqui um pouquinho aqui de neve, estamos contra o sol, mas pronto, não é? Ainda tem aqui, ó, aqui um pouquinho dela, não, opa, segura aí, bichinho, aqui ainda tem neve também, ah, lembrando aí, que, ó, neste caso aqui, eu se der este tico para a frente, ele vai bater, tá? Ei, 38 de bateria, mano, cacete, vamos, vamos cancelar o Go Home, ok, 37 de bateria, e eu estou lá com ele a mil metros, só, sério, louco, vamos colocar o modo Sport, e eu estou lá com ele a mil metros, olé, nossa senhora, olhem para isto, ai, ele está já aqui, meus caros amigos, tá? Tem 35 de bateria, mas ele olha, 102 km por hora, rapaziada, você é louco, cachoeira, vamos passá-lo agora aqui para o modo normal, assim, nossa, que dronezão, hein, tia? Você é louco, mano, e esta DJI FPV é um dronezão que eu vou vos contar. E é isso aí, rapaziada, estamos com 32 de bateria, vamos vir assim aqui por cima, só para colocar o gimbal aqui no zero, vou vos deixar aquele grande abraço aí forte de coração, e a seguir vou fazer outro voozinho daqui, tá? Mas vou tentar ir aqui para a parte de cima destas carpas, aí para cima, tá? Olhem onde é que eu fui atacado, foi aqui, ó, foi ali, ó, mesmo aí em frente, olhem aí, foi ali, entrei ali com o meu, entrei ali com o meu, com o meu Mavic 2 na altura, 4, 3, 2, 1, vamos cancelar, pronto, ok, ele agora está-me sempre a chatear a cabeça com o retorno do rumo, bom, rapaziada, vou só pousar aqui o xinho, e já me despeço aí de vocês, onde é que eu estou? Está ali o Hzinho, deixa-me a cabeça andar por aqui alguém na área, estou aqui sentadinho, rapaziada, estou aí, estou aqui, meus caros amigos, bom, vou só pousar aqui o drone, e já me despeço aí de vocês, e bom, rapaziada, este dronezinho aqui é assim, tem uma coisinha muito boa, meu, sabem, dá para pousar na mão, e pronto, vamos lá para a segunda bateria, rapaziada, agora vou lá para cima, ali para, para essas carpas, e só vou fazer esses dois voos, vou deixar uma bateria, depois quando puder voar, aqui com o DJI FPV, depois a gente voa, já está muito frio, vai dar para fazer mais um voo, também tenho 38 de bateria dos óculos, aquele beijinho grande, a minha fan número 1, aquele abraço aí, a todos vocês em geral, e tchau, tchau rapaziada, até o próximo, obrigado aí a todos, pela vossa presença, há aquele abraço ao amigo Francisco, que está lá pelo Brasil, eu agora não sei qual é que é o nome do canal dele, mas aí o amigo Francisco, ele sabe, que ele de vez em quando, faz umas lives, faz uns sorteios, o amigo Francisco, que está lá pelo Brasil, você sabe quem é amigo Francisco, que eu sei que você assiste aí os meus videozinhos, aquele meu grande abraço aí, de coração para você, meu grande amigo, é amigo Francisco, já ganhei carinho, ó a vatinha, ó a vatazinha, mas vou lhe contar, amigo Francisco, aquele abata foi, aquela abata foi uma dor de cabeça, enquanto eu não resolvi aquela bagaça, bom, aquele abraço a todos rapaziada, muito obrigado a todos vocês, que fazem aí presença aí, assistem os meus videos, deixem um comentário, deixem um like, e é isso, rapaziada, vamos para o segundo e último voo, e vamos subir ali as carpaixas, a ver se vimos as cabrinhas, pode ser, agora é final de tarde, aquele grande abraço rapaziada, até o próximo, fiquem bem, tchau, tchau.